Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Nós temos o espírito da letra, o nosso programa que tenta decifrar, tenta trazer, tenta revelar, tenta falar a você da obra de André Luiz, naquilo que André Luiz tem de mais oculto, de mais encoberto, porque às vezes a gente lê os livros de André Luiz com pressa, como se fosse um romance, para que nós possamos ocupar positivamente o nosso tempo. E por isso, às vezes perdemos o conteúdo de revelação. O nosso programa deseja fazer essa leitura com calma, meditando sobre aquilo que André Luiz nos está informando. Hoje estaremos tratando no livro Os Mensageiros. Lembra? 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 Os Mensageiros. Esse livro que você está vendo na tela agora, olha. Então, o capítulo é o capítulo 27. Você vai buscar o seu, pegue lá na estante, tire o gato de cima do livro, tire o livro de baixo da perna da mesa, abre o congelador, tire o livro de lá de dentro, que às vezes você esqueceu ele lá. Deixa agora o livro aberto, no capítulo 27, que nós vamos acompanhar a leitura do texto. Vamos juntos. O capítulo que fala sobre o caluniador. Ah, aquele cara que fala mal dos outros, que fica fazendo intriga. É, esse mesmo. Enquanto o Alfredo, o administrador, se entregava às conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto me chamou, a mim e ao Vicente, a uma pequena construção isolada e disse Vejamos outro ensinamento. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas, quartos que estavam ali. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco, que parecia fundamente irritado. Olhou-nos com fixidez no gesto, um olhar inexpressivo e gritou muito alto como um louco. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou-o com atenção. Como vai, Paulo? As palavras, pelo que eu senti, emitiram um certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Aquetou-se de súbito. De repente, ele ficou quieto. Sentou-se mais calmo, apesar de trêmulo e espantado. Nosso orientador perguntou, você tem sentido melhoras, Paulo? E essa pergunta, feita com bondade, tocava, além de tocar o âmago do próprio Paulo, o próprio Aniceto tocava o seu ombro com carinho. Esse contato pessoal de Aniceto fez com que o doente recuperasse algum raciocínio. E então ele respondeu, ah, vou melhorando, graças, é, graças. À vista então da expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar a vontade de Paulo, que estava enfraquecida. Vamos, Paulo, termine. Graças, graças ao quê? O doente fez um enorme esforço e concluiu, graças a Deus. É, como é difícil às vezes a gente falar o nome de Deus, não é? Dar graças a Deus depois que tem a consciência entorpecida pelos crimes cometidos, as coisas feias que a gente faz. Ah, falar em Deus depois, a gente às vezes, nós mesmos nos envergonhamos. Por isso era difícil para o Paulo falar sobre Deus. Mas o instrutor continua conversando com ele. Vamos ao texto. Eu me lembrei, diz o André, ao perceber o sofrimento e indecisão do Paulo, daqueles enfermos das câmaras onde eu trabalhava, aos quais Narcisa prestava ampla colaboração, muito carinhosa. E, percebendo minhas íntimas considerações, Aniceto me explicou. Vocês estão vendo a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem? São três tipos, não é? Os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem. Em nosso lar, nós não temos dos primeiros. Os que dormem. Não existem os que dormem em nosso lar. E os que se encontram desequilibrados, os loucos, nos serviços da regeneração, sentem, na maioria, angústias cruéis. É necessário, reconheçamos, que os que gemem e sofrem, em qualquer parte, estão melhorando. Toda lágrima sincera é um bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados, que não registram a dor, são mais dignos de piedade, por permanecerem embotados em estranha rigidez do entendimento. Eles estão enclausurados neles mesmos. Os que sofrem, os que reclamam, os que choram, ainda já se pode dizer, eles estão buscando uma melhora, já estão saindo deles mesmos. Mas os indiferentes, os que são frios, eles estão enquistados, inseridos, ensimesmados. Esses ainda são piores, porque não estão nem lúcidos a respeito das próprias dificuldades. E olhando para o enfermo que tínhamos sob nossa vista, Aniceto informou, Paulo é um doente a caminho da melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Eu, então, recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei-me que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos a nosso lar, que todos os dias eram levados para lá, eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos atrozes, revelavam o estranho pavor das sombras. A única entidade que ali eu observara, com absoluta inconsciência da própria miséria, fora aquela, daquele pobre vampiro, que não encontrar a guarida nas câmaras de retificação. Lembra do vampiro? No livro Nosso Lar, ele aparece lá, ele quer entrar na cidade, e o fiscal, o servidor da guarda, o guardião, não permite. É, volte lá no livro Nosso Lar, você vai ver. Não é o vampiro que suga sangue, o Bento Carneiro, não. É uma entidade de uma senhora que fez abortos na Terra, e que ela tinha mais de 50 máculas, 50 manchas no perispírito. Querendo dizer que ela era santa, que ela foi uma benfeitora. Então, só esta que o André Luiz se lembra, de ser um espírito ensimesmado, que não tinha qualquer indício de que estava consciente do seu atraso. Então, agora, nós vamos nos preparar para o próximo bloco, e você vai lendo. O instrutor vai continuar a falar sobre estas questões, mostrando quem foi este Paulo. E aí, então, nós vamos ter uma surpresa muito interessante, tá bom? Daqui a pouquinho, nós estamos voltando. Fique conosco. Olá, queridas irmãs. Nós estamos voltando com o estudo do livro Os Mensageiros, o capítulo 27, falando sobre o caluniador. Você viu que André Luiz, o Vicente e o Aniceto estão em uma câmara próxima do local onde o Alfredo está atendendo os servidores, para analisarem um caso específico, do Paulo. Então, depois de ter entrado, de ter saudado o Aniceto, o próprio doente, que parece meio pneuzinho, tantã, mas que com o influxo do toque da palavra de Aniceto, Paulo se acalma, o instrutor, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou a nós dois que prestássemos atenção. Olha, concentrem-se no Paulo e ampliem a capacidade de visão. Estimulado, então, pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. Aos poucos, aos meus olhos, surgiu a tela mental do Paulo. Aquilo que o Paulo estava pensando na sua cabeça, à sua volta. E esta tela mental, ela parecia que era formada de sombras compactas. Com surpresa, nestas sombras, eu divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando enorme admiração por aqueles quadros. Entre estes vultos, reparei o vulto de esmalha. A esmalha pareceu-me doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam igualmente, mostrando desesperação. E eu notei nessas imagens, o próprio Alfredo, que lá estava, nos pensamentos de Paulo, demonstrando cansaço, extrema velhice prematura. Misteriosas vozes se faziam ouvir. Sobre o pobre Paulo choviam maldições e blasfêmias. As mulheres pareciam acusá-lo, clamorosamente. Os homens davam a ideia de perseguidores ferozes, ocultos no mundo interior daquele enfermo estranho. Observando, porém, que os vultos de esmalha e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude reprimir a curiosidade e interrompi o minucioso exame, voltando para conversar com o nosso orientador, perguntando, Como, Aniceto? Como explicar esse fenômeno? Estou assombrado. Mas antes que eu pudesse dizer mais coisas sobre o meu espanto, Aniceto completou. Ah, já sei, André. Você está admirado da presença de esmalha e de Alfredo nas lembranças do doente, não é? É, isso mesmo, isso mesmo. E então, para a minha perplexidade, Aniceto continuou. Lembram-se da história de Alfredo? É, nós vimos nos capítulos anteriores quando o Alfredo contou sua história que ele tinha uma vida feliz com esmalha na terra, até que um amigo, por inveja, começou a falar mal da mulher, começou a dizer que ela não prestava, que ele devia tomar cuidado. ele gostava da mulher e a mulher não lhe dava a resposta que ele queria. Então, ele criou uma situação usando pessoas para incriminar a pobre esmalha a fim de que o Alfredo se convencesse de que ela não prestava, fazendo com que a separação do casal acontecesse. Lembram disso, não é? Então, esse aí, ó, esse aí é o Paulo. Temos diante de nós o falso amigo que arruinou o lar do nosso querido Alfredo. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras mulheres, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando esmalha aflita e Alfredo desesperado, nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Vocês estão vendo uma outra revelação? O que ele está vendo dentro dele mesmo, o Paulo, a esmalha e o Alfredo, não são a esmalha e o Alfredo que hoje já existem, são as imagens que ele criou para ele mesmo, de sofrimento, de angústia, porque a sua consciência está pesada. Ele inventa, ele cria essas imagens, está vendo? Vamos continuar o texto. Nossos amigos, Alfredo e esmalha deste posto, evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarmento, para piorar, para fazer sofrer ainda mais as suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Tanto nos círculos carnais, como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Para um pouquinho aí. Você viu essa frase? Tanto nos campos carnais, quanto nos campos espirituais, a paisagem mental que o espírito carrega é a do seu interior. A paisagem real, a verdadeira. Esta faz parte do que cada um é. Aquilo que ele mostra, aquilo que ele espelha, é o que ele é por dentro. Não é o que ele é por fora. Não adianta muitas vezes as pessoas vestirem roupas bonitas para parecerem que elas estão para cima. Elas podem até se iludir com maquiagens, botox, silicones, mas é a paisagem interior que vai mostrar quem ela é. E quem é culpado, quem cometeu o crime, pode viajar para a Europa, pode dar a volta ao mundo, que vai levar com ele as barras do cárcere, da culpa. Porque cada um sabe o que fez. as pessoas que às vezes se perdem nas traições, imaginando que vão renovar a vida afetiva, deixando para trás outros arrasados, podem passear, podem se divertir por um tempo. Mas, elas onde estiverem, saberão que se sofrerem, sofrerão porque merecem. Fizeram outros sofrerem. Esta é uma realidade muito importante que nós queremos que você preste atenção. porque isto tem a ver com o que você é, com o que eu sou. E as nossas criações íntimas são o espelho daquilo que de verdade a gente é. Veja o texto, olha. Viveremos de fato com as criações mais íntimas de nossa alma. Nós vamos viver com elas. E isto é importante que nós aprendamos. Se nós mudarmos as nossas criações íntimas, se pararmos de fazer mal aos outros, nós teremos mais paz. E teremos uma vida, mesmo menos rica, menos com menos conforto, mesmo com dificuldades, uma vida serena. Mas, não fica por aí, não. No próximo bloco, nós voltaremos para terminarmos o capítulo 27, o drama do caluniador, aquele Paulo que levou a infelicidade ao casamento do nosso querido Alfredo com a esmalha, como nós já vimos em capítulos anteriores deste mesmo livro. Vale a pena você ler. Vale a pena, não é? Vale a pena descobrir estas coisas. Porque isso tem aplicação na sua vida pessoal, na maneira como você se conduz, como você cultiva mágoas, cultiva ressentimentos, cultiva infelicidades. Joga elas fora. Você vai ver que isso vai te ajudar bastante. No próximo bloco, hein? você fica aí, que daqui a pouco a gente volta. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos voltando com o capítulo 27, o caluniador. o caluniador, sabe? Aquele que fica falando mal dos outros, que fica fazendo intriga, é esse aí. O caluniador. O que será que vai ser com aqueles que vão fazendo essas coisas na vida, se dando bem, acabando com a vida dos outros? Veja o estado dele do lado de lá. Fofoqueiro, tá vendo? Você, Dona Maria, você, seu Juvenal, você, seu Antônio, seu Luiz, seu qualquer coisa, que adora falar da vida, olheia. veja só, as coisas não são boas. E nós estamos vendo isso no caso do nosso querido Paulo, o caluniador. Vamos voltar ao texto para entendermos o que aconteceu com ele. Reparando a dificuldade para compreender de imediato, Aniceto prosseguiu depois de pequeno intervalo. Para melhor explicação a vocês, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, nós estamos ainda vendo-o frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior nos leva a isto. A condenação do Mestre foi um crime coletivo e esse crime estará conosco até o dia em que nos vestirmos na divina luz da redenção. É, o esclarecimento não poderia ser mais lúcido. Sentia-me diante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança, disse o generoso mentor. As dívidas têm o fantasma da cobrança. O dever cumprido outorga ao próprio ser a confiança de que ele fez o que devia, mas a dívida, ah, o fantasma da cobrança, todo mundo fica esperando. Quem furta, quem ganha mais do que deve, quem toma dos outros injustamente, está sempre esperando que alguém descubra, está sempre esperando o oficial de justiça bater a sua porta, ou está sempre pronto para fugir, não é? É isso que o nosso querido Aniceto está dizendo. Readquirindo a serenidade, perguntei, mas Paulo veio aqui por acaso a este posto? O Aniceto disse, não, foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Nosso amigo que hoje dirige esta casa de amor desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperança. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da companheira da Esmalha. Alfredo, todavia, não pôde ver Esmalha enquanto não se livrou das baixas manifestações do rancor. Socorrido em campo da paz, compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou-o em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao perfeiçoamento de si próprio que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe-o tutelado em sua companhia e trata-o como um irmão. Agora, não julguem, entretanto, que o marido de Esmalha conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece realizando-a. Há muitos anos conversa com Paulo todos os dias. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como um necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa, mais tarde, adquiriu entendimento comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e atualmente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. E fazendo pequena pausa, continuou Aniceto explicando. Como vem o ensinamento de Jesus quanto ao batei e abrir-se-vos-á é muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui, temos que bater a porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Vicente, que até então tinha ficado quietinho, perguntou, mas o Paulo permanecerá aqui para sempre? E o instrutor, explicando, disse, não, não, não. Em breve, ele voltará à terra. Esmalha tem feito ao seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retomar a razão, ao ficar lúcido de novo, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs que ele caluniou no mundo já voltou à terra e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho. Tão logo seja oportuno. Viram que bonito? a Esmalha e o Alfredo agora tratam do inimigo. Estão cuidando dele. E o bem é tão cuidadoso, tão zeloso, que não quer que a vítima se sinta humilhada quando acordar e perceber que quem o está ajudando são aqueles que ele prejudicou. E, com isto, ele poderá renascer e ser recebido por uma outra que foi vítima dele. Está vendo como o universo é maravilhoso? Como algózes e vítimas têm que se encontrar e se entender? Quem ele feriu agora lhe oferece o útero para ser mãe dele. E aquela pessoa que teve raiva porque foi vítima agora vai amá-lo como um filho, um filho imperfeito, um filho deficiente, não deficiente físico, mas um filho de caráter necessitado. Então, o amor é que educa. Não é a raiva, não é o ódio, não é o conflito. É a bondade que faz as pessoas de verdade melhorarem quando recebem a bondade dos outros. Por isso, é tão importante que você que está entendendo o Espírito André Luiz no livro Os Mensageiros, olhe para aquelas pessoas que você, na família, você não se dá bem. Perceba, seja amigo, aproxime-se agora, porque, talvez, se você for muito duro, muito difícil, muito intransigente, na próxima vida, você tenha que ser pai dele, ou filho dele. Está vendo? Já pensou isso? Faça agora o bem, faça a aproximação, acontecer nesse momento enquanto você pode. E cuidado com a língua. A língua tem feito mais mortes no mundo do que todos os canhões reunidos em dia de matança. a língua viperina, a língua leviana. A fofoquinha inocente, sabe? Essa fofoquinha. Cancele isso do seu caráter, porque, se você não fizer isso, você poderá se encontrar do lado de lá, enlouquecido, com as vítimas te perseguindo, pelo menos na sua mente. Legal, não é? Quanto ensinamento. Esperamos você no nosso próximo programa O Espírito da Letra. Vá lendo! Não fique esperando eu ficar lendo para você, não, viu? Vá fazendo isso você também. Um grande abraço e muita paz. O Espírito da Letra. O Espírito da Letra. O Espírito da Letra. O Espírito da Letra.